Música Manhã de sol, muito vento e frio. Nós estamos a 100 quilômetros a leste de Cape Town, na região de Grabo, aonde se planta maçã, na companhia de Songo. Songo! Songo faz um trabalho social com essas crianças da comunidade Kayamandi. E através do esporte, ele protege as crianças em situação de risco. Eu só contei para alguns dos meus filhos que estão fazendo como o Eduatlon. Então, como eu runo o projeto em Kayamandi, que é o Songo.info, nós estamos fazendo BMX, montanbiking e um pouco de bicicleta. Kayamandi é uma cidade de Stellenbosch, tem cerca de 106 hectares, tem 33 mil a população de Kayamandi. Nós temos 8% do desemprego. Nós temos cerca de 150 filhos que se inscreveram para o Songo.info. do projeto, mas o average é de 50 mil a 30 mil que vem cada dia. Então, foi em 2008, quando eu meti com o Christophe Sousa, então eu falei com ele, e disse que eu vou cair para você. Então, foi quando a esperança veio a realidade, e tudo tudo veio, e o resto é história. É indo muito bem, mas ainda tem muita necessidade. Nós precisamos de cair para eles, nós precisamos de mais de bicicletas, nós precisamos de transporte para eles para os eventos, porque o bus que nós usamos é um jac-bus, então quando eles não têm eventos, nós conseguimos usar eles. Mas se nós temos nosso bus, nós podemos ir para todos os eventos, todos os weekendos. O evento hoje é um dos eventos que empurra eles, porque cada vez que eles treinam, eles conseguem a cair. Eu gostaria de agradecer para o Senhor Go, mas ele mudou minha vida. Eu gostaria de participar com o Senhor Go, e eu respeito ele. Eu quero ser um profissional, como o Senhor Go, o Christophe Sousa, e eu vou. Eu estou muito grata para todos os que estão apoiando o Senhor Go.info, especialmente as pessoas especializadas, e as pessoas como o Christophe Sousa, e o Beristanda, e o Jack Foundation, com o partnership. Então, há muitas pessoas, como as pessoas, que jogam, contribuem, e todas as coisas. Todo o pequeno faz uma grande diferença. Eu estou muito grata para todos. O que desenvolveu dentro de você que você pode dizer? Agora eu sou um homem diferente. Minha visão, eu posso ver onde estou indo. Eu tenho um objetivo claro também. Eu sei o que eu quero fazer na cidade. mas também quando eu vejo o sorriso nos filhos, quando eu vejo o melhoramento nos filhos, isso me mantém motivado, e eu estou muito orgulhoso de continuar e continuar. E estou mais emocionado do que nunca. No próximo vídeo, você acompanha a participação dos atletas da Songo, aqui na região do West Cape. Songo! Songo!